Olá gente amiga, gente querida do canal Casa de Noca, sejam todos muito bem-vindos novamente e hoje eu trago uma receita muito especial. Para muita gente trata-se de um arroz com lentilha pura e simplesmente. Não é, é a mijadra. A mijadra é um prato árabe, é o arroz árabe. E ele é bem diferente de um simples arroz com lentilha, ok? Para isso, a gente vai estar utilizando 5 cebolas cortadas em pedacinhos bem pequenininhos e até um pouco batidinhas. Mais uma cebola cortada em fatia para a gente fazer a decoração final. Eu tenho aqui 300 gramas de lentilha e tenho 200 gramas de arroz à agulhinha tipo 1. Tenho também sal a gosto e eu coloquei aqui um copo de azeite extra virgem, que eu não sei exatamente, eu vou usar isso, talvez precise até de mais. Esses recipientes aqui são para separar a lentilha da água que eu vou cozinhar a lentilha. Por quê? Porque a finalização a gente vai fazer com a própria água da lentilha, ok? Então gente, o processo de caramelização, ele é bem demorado. Parece que é muita cebola, não é? Essa cebola vai diminuir, vai ficar dessa finurinha assim na panela. E a gente vai caramelizar ela agora, ok pessoal? Fica sensacional. Quem gostar do vídeo, deixa um like. Quem não é inscrito, quiser se inscrever, é só aquele cara em se inscrever, apertar o sininho de notificação. Todo dia você vai receber um vídeo novo no seu tablet celular ou PC, ok? Vamos para o fogão. Bom gente linda, seguinte. Como a lentilha demora mais para cozinhar do que o arroz, é mais durinha, Eu já deixei uma água fervente, vou colocá-las para cozinhar nessa água. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, ela não pode nem cozinhar demais e nem ficar dura. Ela tem que ficar um meio termo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse fogo, vou coar, vou manter essa água para fazer a finalização e vou separar as lentilhas para misturar com o nosso arroz na finalização. Agora, agora é o seguinte, eu vou acender esse fogo aqui da panela grandona. Acendi. Vou colocar o nosso azeite, uma quantidade legal, depois eu vou precisar de mais um pouquinho para outra cebola. Bem rico. Vou colocar todas as nossas cebolas picadinhas, que não é pouco, vejam bem. Olha que legal pessoal. E eu vou caramelizar essas cebolas. Como? De que forma? Eu vou mexer, mexer, mexer em fogo baixo. Aproximadamente 40 a 50 minutos no fogo baixo, mexendo sem parar, porque elas não podem queimar. Elas vão caramelizar. Esse processo é lento, é demorado, mas vou falar uma coisa para vocês. Vale muito a pena. Vocês vão aprender a fazer o verdadeiro arroz árabe, a misrada. Ok? Mijadra. Volto em seguida com vocês. Pessoal, como vocês podem ver, chegou num ponto que ela não está nem muito molenga e nem muito dura. Tá bom? Agora, fundamental é a gente separar essa água que vai fazer a finalização da nossa mijadra. Ok? Então, separar da água. Estou coando. Passar para um outro recipiente as nossas lentilhas. Separei as lentilhas da água e vou reservar tanto as lentilhas quanto a água para a finalização. Volto em seguida. Minha gente, conforme eu mostrei agora há pouco, eu coei as nossas lentilhas e deixei elas pré-cozidas e voltei aqui para as nossas cebolas que estão querendo começar o processo de caramelização. É demorado, mas vale a pena. Eu vou continuar nesse processo aqui mexendo, 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 até que elas fiquem bem carameladinhas. Nesse ponto, eu já posso colocar as outras cebolas que serão os enfeites. Essas aqui ficarão um pouco carameladas e um pouco queimadinhas, porque elas, na realidade, serão só o enfeite em cima do nosso prato. Ok? Volto com vocês em seguida. Bem, pessoal, ó. Aqui é o ponto das nossas cebolas caramelizadas. É uma verdadeira alquimia. Vocês veem que queima o fundo da panela, mas não queima a cebola, ó. Eu caramelizei. É uma verdadeira alquimia, olha. Diminuiu bastante o volume, tá vendo, ó. Ficou bem cozidinha, bem amarelinha, sem queimar. Agora é o ponto da gente colocar o arroz. Vou colocar o arroz, que é a agulhinha, tipo 1, e vou refogar um pouquinho. Nesta mesma panela, viu, pessoal. Ah, o fundo tá queimado, não tem problema. É assim mesmo que se faz, ó. Uma refogadinha. Vocês vão ver que maravilha que é esse arroz. Bom, deu uma refogadinha. Agora eu vou colocar a lentilha. Mexer. Ah, o arroz não aparece, Noca. Aparece sim, vocês vão ver. Bem, pessoal. Agora eu vou pegar aquela água que eu cozinhei. A lentilha e vou cobrir, como se faz um arroz normal, tá? Vou colocar o sal a gosto. Agora, gente, é só esperar cozinhar, ficar pronto, colocar na travessinha, enfeitar com as nossas cebolas, que também já estão queimadinhas, e servir. Um momentinho que eu vou mostrar o resultado pra vocês. Bem, gente linda, gente amiga do canal Casa de Noca. Essa mijadra ficou sensacional. Ó, gente, olha só. É isso aqui, ó. Já provei. Muito saborosa. A cebolinha, queimadinha, eu concentrei aqui no meio. O que que acontece, pessoal? A mijadra, que é o arroz árabe, você pode comer tanto ele puro, dessa forma, como você pode comer enroladinho no pão árabe, como recheio do pão árabe, porque ele é cremosinho, ele não é igual ao arroz soltinho, tá? Ele é cremosinho. Então, como recheio, você pode comer como acompanhamento uma cafeta ou um tabule, ou os dois. Então, vamos provar. O que eu já provei, eu sei que tá aprovadíssimo. Sensacional, modéstia.